em lima eu chego agora vamos entrar numa seara e meio perigoso para você né que você foi macumbado por esse povo agora vamos falar sério aqui vai cara qual que é a vantagem da pessoa comprar uma Royal que eu não entendi você pode me explicar exemplo é a 350 lá Meteor tá ele bonitinha ela anda bem mas ela não passa de 120 já mas a moto não é feito para correr pô se a moto só vai até 120 130 agora não lembro certo certinho ali quanto que ela limita para mas daí não me passa muito segurança em BR entendeu se a moto limita pouco assim é porque ela não consegue correr muito nem ultrapassagem seja andou como é que é em Malayan também para passar um rodotrem um bitrenzão assim em fila única como é que é tio Chico você acha que essas motos aí presta para rodovia assim meio perigosa aqui no Paraná é perigoso cara Paraná metade do Paranazão interior aí é uma única e rodotrem bitrem só esses trambolhão grandão aí e aliás essas motos são resistente contra pedrada você acha que aliás também abadiagem será que ela vai ser resistente a pedrada tipo de caminhão de grão né que aqui tem muito grão será que ela vai resistir bem ao tempo em questão de levar pedrada grão será que ultrapassa bem é porque assim o cara montar na moto fala que era bonita e falar que os caminhões cromados não enferrugem alguma coisa agora o cara me ter uma 277 aí descer lá para o lado da praia lá descer a 277 que aqueles caminhãozão bitrezão e fazer uma ultrapassagem outra coisa e subiram também ali é complicado você já se conhece aqui né então imagina lá para o norte nordeste será que compensa mesmo comprar essa moto cara o cara que vai usar mesmo lima é o seguinte já viajei com himalaia tá bastante posso te dizer a himalaia eu consigo fazer ultrapassagem bitrem qualquer caminhão e fiz viagens tá agora recentemente setembro viajei voltando de campinas a salvador tranquilo cara ultrapassei bitrem é carreta carro tudo tranquilo cara a velocidade máxima da minha himalaia chegou a 130 130 não passei de 130 já a minha primeira himalaia porque a minha himalaia agora 2022 ela está com correia então correia dentada então com correia eu percebi que a velocidade final ficou limitada a 130 já a minha primeira himalaia que tava com corrente ela foi a 135 tal então a diferença aí foi pequena mas com ambas eu fiz uma viagem tranquila eu não corro tempo cara eu não passo de 120 então minha viagem com todas as minhas motos eu fico entre 100 110 picos de 120 para ultrapassar exatamente bitrem só com torque então eu uso mais o torque para poder dar chamada e ultrapassar e depois eu mantenho a velocidade tranquila isso com todas as motos que eu tenho então já viajei de malanha e já viajei de interceptor inclusive eu conheço as rodovias do sul exatamente de interceptor fui até o paraguai viajei bastante de interceptor interceptor é muito mais tranquilo ainda porque essa esse motor é um motor mais para rodovia né mais propício então passa mais de 120 tranquilo mas eu não passei de 120 eu e rick a gente viajou viajamos juntos marcão rick o marco do chaffer eu não passei de 120 cara então para mim tá ok já a meteor ea classic são duas motos que tem uma relação peso potência muito ruim é muito ruim é uma moto que pesa mais de 200 quilos completa né com todo é um peso completo de fluido tanque de combustível completo né então em ordem de marcha ela pesa mais de 200 quilos a e com 20 cavalos então ela não não empurra cara ela não vai ela não empurra então a galera que que viaja com essas motos viaja porque quer entendeu mas eu não primeiro momento que eu peguei a moto de cara essa moto não é para viajar ela é pesada era uma moto urbana o mario já viajou de meteoro tudo bem tudo tranquilo deu tudo certo o rick viajou tudo bem tudo certo tranquilo é opinião deles a a meteoro não é uma moto rodoviária e seu cravo é a minha opinião e a minha percepção dessa moto porque a relação peso potência não ajuda a himalayan ela tem 24 cavalos e meio e ela pesa mais de 200 quilos em ordem de marcha só que ela empurra melhor do que uma meteor tá mas também não é um perfil rodoviário mas ela vai ela deu tá ela deu para viajar dá para viajar por isso que eu digo vai viajar com garupa esquece a himalaia esquece himalaia é um terror para viajar com garupa tem gente que viaja tem gente que tá fazendo viagem de malaia com garupa mas é cada um se coloca no risco que quiser tá então qual a proposta da royal dependendo da moto é você rodar na cidade você tem uma moto legal mas eu garanto a você lima não é da pau em rayabusa não é cara moto da royal não é para velocidade final é moto de torque é como a harley a harley ela não é uma coisa da moto para você ter velocidade final é para você ter torque é para você rodar todo mundo que tem harley e que viaja vai viajar nessa velocidade sem 110 às vezes 120 dependendo da moto porque dependendo da moto que você tem se você por exemplo eu vou dar exemplo da minha harley eu tenho uma iron 1200 o que eu vou dar exemplo dela é de 12 litros 12 a minha não tá remapeado ainda então a minha na rodovia ela faz aí na mão de alface até 100 km por hora ela faz 21 22 e eu levando pouca bagagem e rodando de boa 21 22 na rodovia seu seu meter a mão 140 160 velho ela vai fazer 15 a 18 e o tanque seca rápido e eu vou fazer o que com um tanque de 12 litros então cara que tem harley e que tem uma moto com um tanque uma autonomia pequena ele não vai correr ele vai pensar na autonomia da moto dele então ele vai rodar de boa os cara que rodam até numa velocidade maior são os caras que tem aquelas motos das aquelas harley que tem um tanque com maior autonomia é o cara e vai aquelas gigantona lá beleza é mas geralmente o pessoal que tem uma moto com 120 km por hora é a experiência que eu tenho e das pessoas que eu conheço não é o objetivo da pau uma outra moto esse é o perfil das motos custom das motos das clássicas modernas é esse perfil da galera quando você vai para os bunda para cima galera os veders né os cara de 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 os ver né bunda para cima é da pau é chegar no menor tempo possível e tentar se matar ou não na rodovia meter 160 quase e ver quem quem consegue chegar antes ou morrer mais rápido é isso então cada um na sua mas eu te garanto cara que tem uma royal ele não compra para isso velho o cara que compra uma royal para ter potência para ter velocidade final é um trouxa é um burro além não é nem trouxa é um estúpido é uma anta é um imbecil porque ele não estuda ele não vai olhar lá a ficha técnica da moto e assim não é uma moto com relação peso potência boa nenhuma moto da royal tem relação peso potência boa nenhuma então a moto para você rodar de boa para você curtir é uma moto realmente que ela tem um apelo visual incrível ela tem é não só pelo visual mas o som é todos os detalhes da moto te te levam para um passado então tem gente que tem gente que acha que isso é frescagem tem gente que acha que isso é bobagem tem gente que acha que as mãos são horrorosas tá tudo certo mas a royal atrás aí num preço muito convidativo as pessoas terem uma moto clássica moderna uma moto injetada uma moto com abs uma moto segura uma moto que tem um preço acessível então lima se você eu já percebi que você é o cara que gosta de potência a royal não é não é uma moto para você se você não tem dinheiro e fica pô mas a moto convidativa preço tá bom juntar mais dinheiro velho esse é o grande dilema das pessoas as pessoas elas ficam pô mas agora tem um preço bom mas não dá pau não dá para dar pau em raibusa então filho agora não é para você você vai ter que juntar mais dinheiro e essa é a grande sacada da royal e agora temos a dominar a dominar 400 é uma moto que você vai ter 40 cavalos você vai ter economia você vai ter potência pessoal já tá falando aí não só o Mário como o próprio Ricardo que foi agora foi hoje para Curitiba ele foi e voltou tá o Rick foi fez um bate-volta em Curitiba hoje ele foi lá tomou café com o Marcão e voltou chegou agora e ele fez hoje 1.200 quilômetros em um dia e ele falou cara curtir a moto amanhã parece que ele vai lançar vídeo algo do tipo e o próprio Mário falou 150 quilômetros por hora pô show velho para que mais do que isso velho 120 já vai 120 quilômetros por hora já atende então para você que quer potência tem a dominar pronto para quem não quer dar pau em raibusa que é uma moto estilosa com mais torque que é o meu tipo de moto eu gosto de moto assim tem a royal mas definitivamente o cara que quer dar pau em raibusa quer botar a bunda para cima a royal não é para você entendeu não tô dizendo que você quer botar a bunda para cima entendeu Zé Lima e que você quer ser Vader mas tem a galera que quer ter aquele fundinho de vader eu quero ser um vader é wanna be vader sabe mas não tem dinheiro então cara ele junta mais dinheiro e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado